A seleção de handball feminina entra na última semana de preparação para o Campeonato Africano das Nações. Com os atletas a evoluir técnico e taticamente, a selecionadora Ana Seabra pretende consolidar o trabalho realizado numa semana em que o coletivo nacional receberá reforços provenientes de Portugal. Duas semanas de intenso trabalho, sobretudo no que diz respeito à compreensão de jogo técnico-tático e que serão consolidados para garantir melhor desempenho e uma boa representação do país no 24º Campeonato Africano das Nações. A selecionadora Ana Seabra destaca a forma como as atletas têm reagido aos treinos e aponta algumas evoluções. Estão a ganhar alguma confiança, estão a explorar os seus recursos técnico-táticos. E sentir que elas estão a reagir bem, ir de encontro àquilo que nós vamos pedindo, com muita vontade de crescer, com muita vontade de evoluir, o que é bastante bom e, portanto, estou satisfeita com o tempo que temos e com o trabalho que elas têm feito, com a evolução que elas têm feita. Na próxima semana, às 18 atletas residentes vão se juntar Mirian Almeida, Nádia Fernandes da equipa portuguesa da Associação de Assumada e Odete Tavares do Madeira Sade, também de Portugal. Seabra destaca a mais-valia destas atletas para o coletivo cabo-verdiano. São jogadoras que vêm do campeonato e já têm 20 jogos nas pernas ao longo da época, coisa que, infelizmente, as jogadoras cabo-verdianas ficaram um ano paradas e só estão a treinar. E depois a sua experiência a nível tático, daquilo que é a compreensão do jogo e das dificuldades que, a nível de competição, elas têm tido e que têm a oportunidade de trabalhar para evoluir. Ciente das dificuldades que têm pela frente, depois de um ano sem treinar e competir, as atletas não se deixam intimidar e mostram-se confiantes numa boa prestação. Como somos de equipas diferentes, não é fácil interagir uma com a outra, mas já temos resultado positivo disso e já estamos conseguindo trabalhar em equipa e isso é um ponto positivo. Ajudará em momentos definitivos ou decisivos. Não sabemos que temos seleções que já têm bagagem mais do que nós, mas nem por isso não te deixam de fazer uma boa prestação ou uma boa competição, ou então não te deixam de competir. Se Manta Flan reafirma que o jogo é dentro do campo, o jogo de handebol é 60 minutos. Então, portanto, a bola é redonda. Então, portanto, tudo de nós não se atabem para não jogar handebol, tudo de nós não se atabem para não jogar o nosso máximo. O Campeonato Africano das Nações acontece de 8 a 18 de junho em Iondê, Camarões. A seleção cabo-verdiana vai defrontar na primeira fase Angola, Argélia e Congo, Brazzaville.